Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BMG Card, é conta digital BMG agora com novos cartões, novas cores, você pode trocar o seu cartão por outro cartão logicamente que tem os preços aí dos cartões, o laranjinha é o clássico, o oficial do BMG é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira o meu xará, antes a minha vida financeira era totalmente instável, tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho e outra, não vou parar por aqui esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? um abraço, tudo de bom gente, vamos aí ver os cartões então do BMG veja, gente, são 14 modelos para você aí colecionar ou até mesmo escolher o que mais combina com você, não é verdade? veja aí, o laranjinha clássico custa 15 reais caso você queira trocar o cartão ele tem todos os descontos exclusivos em produtos oficiais dinheiro de volta no crédito e no débito tecnologia contactless por aproximação e cartão é internacional e não tem anuidade nenhuma já o cartão BMG cinza espacial eu acho esse o mais bonito, né? ele é um cartão top tudo que eu falei para você do laranjinha o cinza espacial também tem já o cartão Corinthians escudo do timão tem aí os benefícios como a cada uso do cartão o timão ganha descontos exclusivos em produtos oficiais do Corinthians dinheiro de volta no crédito e no débito tecnologia contactless por aproximação e cartão internacional sem anuidade o custo desse cartão também é 15 reais Corinthians respeita as minas tudo que eu falei para vocês do cartão escudo Corinthians o cartão respeita as minas também vai Corinthians também todos os benefícios que eu falei para vocês 15 reais Barcelona, cartão lindo, hein? esse cartão mesc um clube também 15 reais, hein? descontos exclusivos em produtos oficiais dinheiro de volta no débito e no crédito tecnologia contactless por aproximação e o cartão também é a variante internacional Barcelona azul catalão todos os benefícios que eu falei do Barcelona mesc já o cartão Barcelona azul grenar também tem desconto e os benefícios são os mescunhos que eu falei para vocês 15 reais o galo escudo do galo a cada uso do cartão o galo ganha descontos exclusivos em produtos oficiais do Atlético Mineiro dinheiro de volta no crédito e no débito tecnologia contactless por aproximação e o cartão também é internacional galo mineiro todos os benefícios que eu falei do escudo do galo o galo mineiro também tem 15 reais para trocar de cartão galo doido aqui é galo doido todos os benefícios que eu falei para vocês do galo mineiro do escudo do galo também tem vasco escudo do vasco 15 reais também a cada uso do cartão o vasco ganha descontos exclusivos em produtos oficiais do vasco da gama dinheiro de volta no crédito e no débito tecnologia contactless por aproximação cartão internacional sem anuidade cruz de malta todos os benefícios do escudo do vasco cruz de malta também 15 reais gigante da colina todos os benefícios que eu falei para vocês da versão escudo do vasco cruz de malta e gigante da colina todos os benefícios são iguais 15 reais caso queira trocar também e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou black card luxo onde o black card luxo leva você para o grupo do whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso whatsapp para o grupo black card luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também gente esses são os cartões do BMG e para você ter este cartão basta abrir uma conta digital do BMG caso queira abrir a conta não tenha anuidade nenhuma não tem tarifa alguma este valor de 15 reais é o custo da emissão de um novo cartão se você abrir uma conta agora o cartão ele é grátis não é cobrado nada mas se você é cliente do BMG e quer mudar o cartão por outro como esses aqui que eu acabei de mostrar aí você vai pagar 15 reais no entanto se você abrir uma conta agora não é cobrado nada não é cobrado nem a emissão do cartão e tampouco a anuidade é tudo grátis é sem tarifa alguma a conta do BMG gente na conta do BMG você pode fazer pix extrato pagar conta transferir dinheiro fazer depósito sacar dinheiro ver comprovantes código token meus cartões loja virtual BMG empréstimos investimentos conta positiva ver meu resumo poupa pra mim volta pra mim indique e ganhe planos de benefícios e outros benefícios mais junto a conta digital meu BMG caso você queira então abrir uma conta do BMG este aqui é meu link de indicação pra vocês e quem sabe ser aprovado no crédito porque o meu limite no crédito é 7 mil reais veja caso você queira gerar cartão virtual também é possível no aplicativo do BMG tá certo gente tá aí pra vocês a conta digital meu BMG BMG digital todos esses cartões à disposição de vocês aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau